Um homem morreu ao ser atingido por árvore de grande porte da manhã desta quinta-feira na área rural, as margens da BR-277 em Cascavel. A imagem você está vendo aí, socorristas do SEAT, médico de plantão do Corpo de Bombeiros e o caminhão autobomba-tanque-resgate foram acionados para atender a vítima, mas apenas puderam confirmar a morte do homem. Olha só, a vítima trabalhava no corte da árvore quando foi atingida. Segundo informações apuradas no local, os donos da propriedade solicitaram o corte, pois a árvore já apresentava grande risco de queda, por conta do estado em que o tronco se encontrava. O Instituto Médico Legal do Cascavel foi acionado para recolher o corpo. Ainda não há informações sobre a identificação desse trabalhador. Uma ocorrência lastimável, uma ocorrência muito dolorosa, não é? Os familiares, olha só, o rapaz estava lá trabalhando, estava fazendo uso do equipamento, né, para corte dessa árvore, mas a árvore foi traiçoeira. A árvore acabou caindo sobre ele e provavelmente morreu de forma instantânea. Ainda que os bombeiros estivessem sendo acionados e fossem rapidamente para o local, nada puderam fazer. Meus sentimentos para a família desse rapaz, né, para os amigos, para os familiares, enfim. É muito triste, viu, gente? Eu fico aqui penalizado, eu fico aqui com o meu coração sentido realmente quando é um trabalhador, né? Uma pessoa que você não sabe que condição que estava trabalhando, não sabe se estava com fome, se estava cansado, se dormiu bem, se descansou bem, se estava doente ou não, né? Sabemos que é um trabalhador, que Deus o receba.